Estou trazendo mais um iluminador da nova linha da Ruby Rose, da linha Obsidian, tá, gente? Então, quem não assistiu, tem vídeo aí no canal de todos os iluminadores da nova linha da Ruby Rose, tá? Então, vão lá conferir essa linha aí que está incrível, principalmente esses iluminadores que fizeram muito sucesso, tá, gente? Então, vão lá conferir as outras cores. E deixa eu dar um recadinho aí antes da gente começar, que tem muita gente que está vendo os vídeos e ainda não se inscreveu. Então, gente, aproveita para se inscrever aí no canal, que isso é super importante aí. E já deixa o like aí no vídeo, tá bom, gente? Vamos se inscrever aí no canal, que vocês estão ajudando bastante, tá bom? Então, vamos lá. A cor que eu estou trazendo aqui dessa série da linha Obsidian, gente, é o Quartzo, tá? Eu achei linda esta cor. Ele parece um branco misturado com rosa. Ó, quando você mexe, ele fica as duas cores do produto, tá? Um rosa com um branco. Mas eu vou aplicar hoje como sombra e vou aplicar como iluminador. E depois aí eu vou fazer um swatch aí para vocês verem esta cor aqui, que deve ser linda. Ainda não testei, gente. Vou testar hoje aqui com vocês pela primeira vez, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer a aplicação como iluminador, tá, gente? Produtinho aqui, ó, com muito brilho. Como vocês podem ver aqui no produto, tá? Eu vou pegar um pincel e vou aplicar ele como iluminador aí para a gente ver como ele vai ficar. Vocês estão vendo que eu falei que tem um tom de rosa, ó? Olha agora, gente, que dá para ver. Ó, ele mistura as cores. Eu achei lindo esse iluminador. Sou suspeita, gente, porque eu gostei de todas as cores, tá? Então, assim, não tem uma cor preferida. Olha, que lindo. Eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários qual é a cor que vocês mais gostaram deste iluminador da linha Obsidian, gente. Comenta aí. Ele vai ficando clarinho. Claro que eu estou botando muito produto, porque eu quero que vocês vejam. Então, dá para ver que ele fica nesse tom de rosado perfeitamente, olha. Ele é muito bonito. De um lado e do outro. Eu vou aplicar como sombra. Vou aplicar ele agora como sombra, tá, gente? Porque ele pode ser usado das duas formas. Então, eu quero ver como ele fica como sombra, tá? Olha, que lindo. Bom, super pigmentado, né, gente? Perfeitamente dá para usar como sombra e ele fica muito bonito. Eu já gostei. Eu adorei esta cor nesse tom de rosa que ele fica muito bonito. Adorei. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Como iluminador e como sombra. Olha como ele fica bonito. Das duas formas. Ele fica lindo. Adorei. Claro, gente, que é muito brilho, né? Aí não dá para usar iluminador e sombra, né? E eu gostei muito ele como sombra, tá? À noite, assim, ó, numa festa, vai sair. Olha como ele fica bonito como sombra. Meu Deus. Ele fica lindo. Agora eu vou fazer um swatch aqui para vocês verem a pigmentação e o brilho deste produto. Ó. A pigmentação e o brilho, gente. É surreal esse produto. Vocês estão vendo? Rosinha com branco, ele se mistura. É muito, gente. Muito pigmentado. Olha. Bom, não tenho nem o que falar desse produtinho, tá, gente? É um produtinho aí que eu amei. Vocês estão podendo ver aí que ele fica muito bonito como sombra e iluminador. Então, é um produtinho que está super aprovado. A pigmentação dele é ótima e tem brilho o produto, tá? Então, é um produtinho aí que eu vou usar bastante. Estou gostando. Vou deixar, gente, o link deste produto aí na descrição do vídeo, tá? Eu estou conseguindo alguns links aí dos produtinhos. Então, eu vou deixar aí na descrição. Quem quiser, vai lá conferir, tá? Eu vou deixar deste produto, deste iluminador da linha Obsidian, tá? Gente, se inscreve aí no canal, tá bom? E deixa o like. Se inscreve que é muito importante para o conteúdo aqui do canal. Todo dia está postando vídeo aí, tá bom? Se inscreve aí, galera. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.